Rio do Oraco, tirando suas dúvidas. Análise do Rio do Oraco para terapeutas florais. Esse é um gráfico Rio do Oraco. Por que me dediquei tanto à questão do Rio do Oraco estar disponível para outros terapeutas? Porque todos os terapeutas mais integrativos, e no caso vou focar um pouco mais nos terapeutas florais, eles podem se utilizar muito do gráfico como complemento da sua avaliação. Então muitas vezes as pessoas chegam com uma queixa, e quando você faz o mapa Rio do Oraco, você pode esclarecer um pouco mais essas queixas, ou um pouco mais dessa personalidade, ou desse momento que a pessoa está passando. Então, isso clareado, você consegue indicar um floral mais adequado. Então, o que um terapeuta floral que não entende nada de medicina chinesa pode aproveitar do gráfico Rio do Oraco? Bom, a primeira coisa que nós podemos perceber é que você recebe um gráfico em que em cima estão todos os canais de energia principais, e que no manual prático de Rio do Oraco, você vai entender o que é cada canal, você vai saber metafisicamente o que representa cada canal, e ao mesmo tempo as suas disfunções. E o mais legal é que você tem palavras-chave, você tem questionamentos que você pode oferecer como forma de compreensão de cada canal. O que é que nós podemos perceber? Que a primeira metade do gráfico se refere aos canais de energia superiores, ou seja, que começam ou terminam nas mãos. A leitura vai ser feita na região de punho, e o que é que ele nos revela? Se vocês perceberem, as mãos estão muito relacionadas com o relacionamento em si com o outro, com o mundo, ou seja, a mão é a que entrega, a que tira, a que acaricia, a que bate, Então, todos esses canais vão estar muito relacionados à emoção e principalmente à relação com o outro. E se você perceber que a segunda metade do gráfico Rio do Oraco se refere aos canais de energia inferiores, ou seja, que começam ou terminam no pé, Esses estão relacionados principalmente à forma como nos movimentamos pelo mundo. Ou seja, se somos excessivamente materialistas, um pé pesado, muito físico, ou se somos muito sonhadores, que quase não tocamos o chão, Ou às vezes que nos forçamos a caminhar de uma maneira mais enraizada, mesmo tendo uma intuição mais presente. Então, esses canais de energia inferiores dizem respeito à questão mais física em si. Como realmente nos movemos pelo mundo. E o legal do Oriental é que ele diz que o homem, na verdade, é a ligação da energia do céu com a energia da terra. Então, ele usa da energia do céu para cumprir as ações na terra. E aí, o que nós podemos observar, então, sendo terapeutas, um gráfico Rio do Oraco? A primeira coisa, a faixa fisiológica, que nós já falamos em algum vídeo anterior, mas que acaba sendo a faixa básica para percebermos o que está equilibrado e o que está desequilibrado. A primeira coisa que essa faixa fisiológica, junto com a linha média, que é essa linha preta no meio, vai te dizer é que se essa pessoa está ou tende a ter muita energia ou abaixa a energia. Quanto mais para cima do gráfico ela tiver, uma energia mais alta ela vai ter, e mais baixa, menos energia. Então, isso já é um dado. Outro dado, as colunas que estão acima dessa faixa fisiológica, elas estão em desequilíbrio, porque elas estão com excesso de energia. Então, o que você pensa num excesso de energia? Algo que está muito exacerbado, que está exagerado, que está acumulado. E, ao contrário, a parte que está abaixo da faixa fisiológica está em deficiência. E o que isso representa? Uma fraca energia, uma energia mais esgotada, uma dificuldade em fazer as coisas mais básicas, porque ela tem menos energia. Isso já é um dado muito interessante. E quando você pode pegar esse dado e conhecer em que canais eles estão mais presentes e estão afetando de alguma maneira, aí mais condição você vai ter de intervir para equilibrar esse sistema. Então, vamos lá. Nesse gráfico, o que chama atenção em termos de exagero, vamos colocar assim, energética? 1. O excesso de energia nos canais do intestino delgado e do triplo aquecedor e uma baixa energia, principalmente de canal de baço pâncreas e de bexiga. Então, você já fez uma anamnese com o seu paciente, ou não, ou faz depois, não importa. Mas você tem esses dados aqui que vão consolidar ou vão questionar o seu paciente, o seu cliente, como queira, de características que estão presentes no gráfico, porque às vezes ele não tem essa noção do que está por trás daquela queixa que ele está tendo. Então, qual vai ser o seu objetivo com o gráfico Rio Doraco? 1. Constatar os desequilíbrios e equilibrar. Qual é a vantagem, por exemplo, de uma terapia floral ou de várias terapias integrativas? Elas vão reequilibrar. Então, o fato de estar com mais energia ou com menos energia é só um sinal de que está em desequilíbrio. O floral, ele vai agir exatamente equilibrando essa energia. Não importa que seja para mais ou para menos, em termos de medicina vibracional, ele vai trazer o equilíbrio. Então, vamos lá. Por exemplo, o intestino delgado. O que ele, em que ele está ligado? É uma pessoa extremamente crítica. Vocês associam com algum floral específico? Sim. Ok? Então, você percebe que é uma pessoa mais exigente, mais crítica com o mundo. É uma das características do canal do intestino delgado. Você tem um floral para isso? Tem. Então, você percebe que, como tem um excesso de energia, essa característica dessa pessoa está mais exacerbada do que o normal. Então, você tem um floral que equilibra esse processo. A questão do baço pâncreas. O baço pâncreas está muito ligado à questão, por exemplo, da preocupação. Então, ele está com uma baixa energia. É lógico que não é só um aspecto. No manual do rio doraco, a gente vai ver vários aspectos que estão envolvidos com o baço pâncreas. Mas vamos colocar, por exemplo, que a pessoa esteja num processo de preocupação a médio e longo prazo. Isso vai esgotando a energia dela. Então, você tem florais que minimizam essa questão da preocupação. Você tem florais que aumentam a questão de energia, o esgotamento mental. Então, você tem essa visibilidade de trabalho para indicação do floral, por exemplo. E temos uma bexiga também com uma perda de energia muito grande. E você percebe que é bilateral, ou seja, ela realmente está com uma perda muito grande. E o que isso significa? Um dos significados principais é uma tensão emocional contínua por muito tempo. Então, se você percebe que uma preocupação, uma tensão contínua estão esgotando essa energia, você tem condição de trabalhar isso e equilibrar a questão mais crítica. Tipo assim, essa questão crítica pode estar acontecendo exatamente porque você está vivenciando uma questão emocional tão sofrida, com pouca energia. que você acaba se tornando mais crítico e com uma dificuldade maior de digerir as situações da vida. Então, foram pequenos exemplos que eu queria, assim, eu tinha muita urgência de passar essa informação porque eu sei que, inclusive, muitas pessoas que se inscreveram no meu canal adoram meus vídeos de florais, que eu fiz, como todos, com muito carinho e amor. Mas eu tive que dar essa paradinha e me dedicar ao Rio do Uraco porque eu vejo realmente no Rio do Uraco um instrumento muito interessante e importante para todos nós, terapeutas. Eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil e faça um bom proveito e não deixe de estudar nunca porque a gente aprende muito estudando e depois a gente tem condição de compartilhar um pouco daquilo que a gente aprendeu. Ok? Até breve, então! Tchau! 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 Tchau!